Têm todos os capacetes e as pranchas? Sim! Eu também! Ok, Fer, podes ligar. Vamos para a cidade de Espuma. Eu posso andar à volta sem causar qualquer revolta na Espuma. Na Espuma. Esvoavam os joelhos, mas já não me importo de cair. Sem te aleijar, nada aqui que o faz parar na Espuma. Anda lá daí e verás que te vais divertir. Aproveita a Espuma. A Espuma. Yeah! Não há feridas a legiões, aqui não há repercussões. E não há médicos ou pensos a hospitalizar. Vais saltar em qualquer lado, podes ser muito ousado. E tu sabes que seguro não vai ter de pagar. Aproveita a Espuma. Aproveita a Espuma. Aproveita. Vá, aproveita a Espuma. Aproveita. Yeah! Aproveita a Espuma.